Vamos falar do André Marques. O André Marques foi o primeiro a chegar à casa de Tom Veiga. O ator era muito amigo dele. Muito amigo dele, o André Marques, ator, apresentador, que fez o Mocotop durante muitos anos. Ele foi o primeiro a chegar lá na casa do Tom Veiga. O André contou que estava a caminho do aeroporto, quando recebeu a ligação de um outro amigo, questionando se ele tinha falado com o Tom. Porque o Tom tinha uma viagem marcada do Rio para São Paulo e não estava respondendo as ligações de amigos. O pessoal começou a ficar preocupado, por que ele não está atendendo? Aí o André ficou preocupado também, foi lá ver o que tinha acontecido e encontrou o amigo sem vida. O André até fala que eles se viam direto, que eles eram muito próximos. A última vez que eles se viram foi na quinta-feira passada. E tem uma outra pessoa também, que teve contato com o Tom Veiga nesse final de semana, que tinha um encontro marcado com ele e ele não apareceu. Que a Dani Bananinha, assistente de palco do Luciano Huck, ela conversou com o Tom Veiga no sábado, combinando um encontro com ele e com o André Marques. Ele respondeu que ia, sim, eu vou, encontro vocês lá. Mas ele não apareceu. No sábado ele já não apareceu. A informação que eu recebi de um amigo em comum é que ele não estava legal, o Tom Veiga, por conta da separação. E os amigos estavam chamando ele sempre para, vamos comer uma pizza em casa. Para animar, né? Porque ele estava meio depressivo, né? Inclusive veio a informação de que ele tinha até um pouquinho de depressão e tudo mais. Alguém falou isso numa reportagem hoje aqui. Por favor, coloca a postagem do André Marques, por gentileza. É emocionante. Quero deixar aqui um beijo especial para o André Marques, nosso eterno Mocotó, que é também um grande apresentador de TV, um grande cara de comunicação. Ele é muito bom mesmo. E é um cara que deve ser muito gente boa, porque todo mundo adora ele, né? Todo mundo gosta muito do André Marques. Eu não conheço ele pessoalmente, mas olha o que ele escreveu ali, Fabiola. É, irmão, está bem difícil. Anos de amizade. Últimos meses mais próximos ainda. Quantas risadas e rangos maravilhosos. Hoje, indo para o aeroporto, recebo uma ligação de uma amiga nossa perguntando por você, que não atendia o telefone. Dei meia volta, fui até sua casa. Fui o primeiro a chegar. E você estava no céu, voando já. Sei que seria o primeiro a chegar também, se dessem falta de mim. Agora, me espera por aí, que quando eu te encontrar, vamos fazer o que mais gostávamos. Risadas, vinho, muita comida e papo bom. Te amo. Olha, que declaração de amor, gente. Não, e eu já vi... Ele dando entrevista hoje, o André Marques chorando muito. Ele está arrasado, como todos lá, né? Falei com pessoas que trabalham lá também. Lindo isso. Muito lindo, muito lindo. Lindo isso, Lombardi. Então, e ele, essa amizade, você vê, ele estava indo para o aeroporto. Aí liga a Dani e o Bananinho falam, escuta, estou tentando falar com o Tom e não consigo. O que será que aconteceu? Aí já tinham outras pessoas tentando falar com ele. E o que ele fez? Ele deu meia volta e foi para o condomínio na Barra da Tijuca. E aí você encontra teu amigo, que é um amigo, como ele diz ali, ó. Anos de amizade, últimos meses, mais próximos ainda. E aí você encontra teu amigo morto, porque você vai, pega... E o sujeito, ele já está morto há várias horas. Então, há várias horas estava morto. Então, é uma coisa, nossa, é uma cena que vai ficar para o resto da vida. Você não tem dúvida nenhuma.